Beleza meus amigos, vim aqui pra vocês apresentar o banjo tenor maranhense, tá? Exclusivamente maranhense. Esse banjo aqui foi adaptado na região da Baixada, tá? Para tocar bumbaboi, tocar ladainhas, né? Bumbaboi de orquestra. Vamos mostrar aqui pra vocês um pouquinho do som deste banjo. Música Quando eu me lembro, na minha belau cidade, e aqui é tudo a vontade, brincando de achachar. Estava com você naquela praia somarada, a sua perigua, eu começava a contemplar. Música 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 Música